Parecer favorável à aprovação das contas da presidenta Dilma Rousseff mostra que o processo de impedimento é inconsistente. É o que conclui o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Nessa terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional recebeu relatório sobre as contas do governo de 2014. Contrariando a decisão do Tribunal de Contas da União, o parecer do relator, senador Assir Gurgax, pede a aprovação dos gastos com ressalvas, ou seja, com aperfeiçoamentos na execução orçamentária. O parecer do relator confirma que, na verdade, o tema não é uniforme. Na verdade, o próprio relator reconhece que a sistemática é uma sistemática, mas não só. A União também tem uma sistemática nos Estados, quer dizer, tem toda uma dinâmica de relacionamento de Estado que vinha se reproduzindo, inclusive com o peneplástico dos próprios órgãos de controle, e que está se propondo mudar. E, evidentemente, tudo isso indica um aperfeiçoamento para o futuro. Em suma, ele confirma algumas preocupações que eram apontamentos que eram nossos e nós sustentamos, da mesma forma que eram apontamentos de pessoas fora do governo, juristas, etc., que compreendiam isso de uma maneira diferente do que acabou sendo compreendido no âmbito do outro mal de contas da União. O relatório também aponta que os decretos com gastos extras assinados no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice-presidente Michel Temer, sem a aprovação do Congresso Nacional, não foram ilegais. Isso porque estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento de 2014. Esses motivos foram os apresentados no pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no começo deste mês, o andamento do processo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal também em dezembro. Para a Advocacia-Geral da União, o relatório da Comissão Mista de Orçamento mostra que o processo de impedimento não se sustenta. Essa decisão de se parecer mostra que aquilo que está sendo apontado no processo de impeachment é inconsistente. Acredito que o principal elemento de acusação, que são os decretos, no momento que o próprio Congresso venha a rejeitar esse entendimento, essa jurisprudência, o processo perde consistência, se torna meramente uma casca formal de um processo que não tem substância, não tem realidade do ponto de responsabilização. E o relatório sobre as contas do governo do ano passado ainda precisa ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso, que está previsto para ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem.